A Diocese de Juína completa em 2022, 25 anos de sua criação e para celebrar este momento especial, foi realizado o Congresso Eucarístico de 23 a 25 de setembro, no espaço de eventos do Colégio São Gonçalo. Na sexta-feira, a missa de abertura do evento trouxe a memória de cada pessoa que fez e faz a história desta Diocese, recordando as pastorais, movimentos, os organismos e todo o povo de Deus que com seu suor, sangue e muita fé construíram essa rica história de evangelização, momento celebrativo, oracional e de adoração. A missa foi encerrada com a bênção do Santíssimo Sacramento, o centro da fé católica e o foco deste Congresso. O sábado pela manhã foi outro momento especial de adoração à Eucaristia, além das palestras voltadas à vivência da fé. Entre os ilustres palestrantes, o juiz do trabalho, doutor Adriano Romero, e sua esposa, a contadora Deusdete Romero, que abordaram a Eucaristia na família. O Congresso foi maravilhoso, foi um momento especial para quem faz parte da Diocese, para que a gente fosse fortalecido por aquilo que a Eucaristia representa para a gente que é cristão católico. Então a gente sai daqui muito mais revigorado, consciente daquilo que nos cabe fazer, não só na comunidade, não só nas nossas paróquias, mas sobretudo em casa, no trabalho, na escola e assim por diante. Eu vi que você se emocionou um pouco durante a sua palestra. O que você faz? Por que dessa emoção? Eu acredito que essa emoção, além, obviamente, de ser Jesus que está falando também, mas é por conta da gente reviver um pouco essas vezes que a gente recebe não, né? E as pessoas, o fardo das pessoas, de todos nós que fazemos parte da sociedade, não é leve. Não é leve. E as pessoas, ao invés de nos ajudar a ter um fardo menos pesado, parece que jogam mais coisa para ficar pesado. Então quando a gente relembra essas situações, a gente acaba se emocionando por conta disso, de saber que a despeito de muitos não terem acreditado, a despeito de muitos não incentivarem, a despeito de muitos não, até mesmo terem um olhar de misericórdia em nome de tantos que rezaram. Minha esposa, não tem como não ver, não que eu não tenha estudado, estudei muito, mas é claro que tem aí a mão de Deus, não tem nem como falar que não. Deusdete, agora você falou um pouquinho sobre o poder da família, né? Esse poder especial de se investir, de estar presente, de se fazer parceiro. Queria que você falasse um pouquinho desse momento para você também. Eu sempre coloquei a minha família em primeiro lugar. Então, como profissional, eu fui contadora, fui controller de empresa. E quando eu tive que escolher entre minha família e profissional, eu falei, minha família está em primeiro lugar. Porque eu acredito que a sociedade pode melhorar a partir do momento que a família estiver melhor. Então hoje as famílias estão doentes. Então a gente curando as famílias, nós vamos ter uma sociedade muito melhor. E as famílias estão aqui, tem o Jesus, tem o Jesus Eucarístico. É tomar posse realmente do poder que tem disso na nossa vida e fazer algo diferente. Sair daquilo que é o normal, sair daquilo que é o automático, que é o tratar mal, que é fazer as coisas do jeito que sempre foi feito. E sim dar um passo diferente para que possa ser feita uma coisa nova. Para que eu possa ser testemunho realmente. Para que meus filhos me vejam como a extensão de Jesus na minha família. Nós sabemos que além de participar como palestrantes, vocês também foram participantes durante esses três dias. Eu queria que você falasse, se você pudesse citar, um momento que te emocionou, que te tocou, que mais marcou para você nesses três dias. Eu acho que assim, a grande importância para mim, lógico que todos os momentos são muito especial, as palestras, o show, mas o estar com Jesus, a possibilidade da gente ter a adoração com o Santíssimo, essa é maravilhosa. Porque é um momento de cura, de libertação, de a gente tomar posse de tanta coisa que tem de bom para a nossa vida. E ter aqui, né, o momento de poder realmente fazer parte desse esplendor de alegria, de paz, de realização. Então, a exposição do Santíssimo, para mim, é o ponto chave. Voltamos aí para casa mais abastecidos. Com certeza. Enchemos o nosso tanquinho e vamos voltar agora. E saber que toda a missa é onde a gente vai se abastecer, pela palavra e pela Eucaristia. A tarde, foi momento de peregrinar até o Cruzeiro e a Gruta de Nossa Senhora Aparecida. Além da celebração da missa, o Bispo Diocesano Dom Deri José, realizou a consagração de toda a diocese à Padroeira do Brasil. Ainda no sábado à noite, o cronograma seguiu com o esperado show de evangelização com o padre Ezequiel Dal Pozo. Primeiro, quero cumprimentar a todos que nos assistem. Veja, Sidete, nós fizemos questão de estar aqui, porque vocês são queridos para nós. O Dom Neri também, essa diocese, que é uma diocese jovem. Eu já conheci o Dom Franco a primeira vez, eu conheci ele já antes de bispo, depois também acompanhei pelo padre Constante, que trabalhou comigo, depois agora faleceu também. Mas eu tenho uma ligação, de alguma forma, com essa diocese. Por isso fiz questão de estar aqui, apoiando naquilo que a gente pode. Esse momento tão especial para vocês, para a Igreja de Juína, porque um congresso assim é um desafio muito grande, que vocês assumiram, e estão de parabéns por levar adiante um momento assim de evangelização, de animação, de vida, de levar esperança, de motivar as pessoas para que sigam adiante no caminho de Jesus, fazendo o bem, servindo as pessoas, cada um nas suas comunidades, dando o seu melhor. Então eu fico feliz de estar junto. Padre, o senhor teve por primeiro momento o ministério. Quando surgiu essa vocação de cantar, de fazer show, evangelizar através da música? Na verdade, eu canto antes, antes de ser seminarista, eu comecei a cantar, porque o canto não é uma coisa que a gente inventa, é uma coisa que nasce conosco. Então, eu lembro, desde criança, eu cantava. A primeira música que eu cantei, acho que em público, foi com 6, 7 anos, com o meu irmão, que é mais velho. E depois, de jovem, adolescente, na escola, eu participava muito dos... Quando era a participação com canto, eu sempre estava lá, de alguma forma. Então eu sempre estive envolvido com a música. Depois, no seminário, também, eu escutava muito o Padre Rezinho, especialmente, e já fui compondo algumas canções. Então a música veio antes de ser padre. Mas depois, também, como padre, eu percebi que eu poderia ajudar, como padre, na música. Eu acho que a nossa obra vai ser a música, será a música. Então a nossa preocupação é sempre também gravar, apresentar músicas novas. Nós estamos agora preparando várias músicas novas, minhas, autorais, para apresentar. Depois, estamos num projeto de gravação com artistas, gravamos com Rio Negro e Solimões, vamos gravar com Milionário agora, na próxima semana. Gravei com Teodoro e Sampaio, e assim por diante. Para mostrar também a unidade do mundo sertanejo, que tem muitos valores, com aquilo que nós queremos apresentar. Qual a música que marcou, ou marca, os shows de Padre Ezequiel? Então, nos últimos tempos, claro, a Minha Alegria é uma música muito querida pelas pessoas, porque é uma versão minha. Depois, Cuidar da Família, que foi a primeira, no primeiro CD, também já foi importante. Depois, Estrelinha, que é uma música que fala da saudade de quem já partiu. Então, são várias, que falam da existência, da busca humana. Então, isso é... o povo vai elegendo a música, né? Obrigada, padre. Obrigado a vocês. Deus abençoe a todos. Muita paz. As canções animaram os congressistas, fechando o segundo dia com chave de ouro. Viva o amor, a maior riqueza está no olhar de quem sabe viver. Sempre é preciso ter alguém para amar. Viva o amor. É teu colo, ó, altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas, que se fechem diante da tua voz. Com a doença, tem culpa, que fiquem de pé diante de nós. No domingo pela manhã, a adoração ao Santíssimo Sacramento iniciou as atividades do último dia do Congresso Eucarístico. Eu te apresento a Diocese de Juína. Vai visitando cada coração. Vai visitando o nosso interior. E vai dizendo, amado irmão, amada irmã, que tu estava com saudade de Jesus. Vai falando no teu coração. Vai expressando essa saudade que tu estava de Jesus. Nós estávamos, Jesus, com saudade de ti. Estava com saudade de ti. Sim, amado irmão, vai cantando. Vai apresentando a Jesus. Estava com saudade de ti. Vai dizendo a Jesus que tu estava com saudade de ti. Ele está aqui para te ouvir. Eu me afastei. Sim, Jesus. Não te procurei. Nós queremos fazer essa experiência da tua graça em nossos filhos. Nós queremos te agradecer, Jesus, por esse Congresso Eucarístico na nossa Diocese. Eu estava com saudade de ti. Sim, Jesus, nós estávamos. Estava com saudades de ti. Era notório a atenção e a felicidade de cada fiel por estar presente no evento. Foi uma experiência muito boa. Muito importante, onde a gente se reabastece da palavra de Deus. Onde a gente percebe, assim, o quanto a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. A gente precisa muito. A senhora veio desde a sexta-feira? Sim. A gente veio desde a abertura. A gente já estava aqui. A senhora consegue destacar aí o momento que mais marcou para a senhora? Olha, para ser sincera, tudo foi muito importante. Tudo, assim, mexeu bastante, sabe? Mas aquele momento ali, assim, da palestra, onde falava muito sobre a questão família, né? Então, assim, me chamou a atenção essa questão familiar. O quanto a gente necessita, assim, vamos supor, fortalecer nossas famílias. Porque a família é a base da sociedade, né? Então, na pregação do padre ali, que é o cantor, né? Mexeu bastante com a gente, com o padre Ezequiel. Foi muito bom. Gostei bastante. Sabemos que vocês que moram aí, um pouco mais distante, é bem mais difícil se locomover. Mas, no final, tudo vale a pena, né? Vale a pena. Muito. Valeu a pena. Eu acho, assim, que outros que virão, essas pessoas que aqui estão se sentindo muito bem, muito bem acolhido, né? Muito bem organizado o evento. Eu acredito que essas pessoas vão levar para as suas casas, para as comunidades, esse exemplo, né? Essa experiência que tiveram, onde vai cativar, buscar, trazer mais pessoas. Porque é muito importante, sabe? Muito importante. Tudo de bom, tudo que a gente, as dificuldades de vir à distância, né? Mas a gente chega aqui, até esquece de tudo que a gente faz. Porque é tudo maravilhoso, cada momento maravilhoso. Com cada um, as palestras, as adorações, muito bom. E celebrar aí, também, os 25 anos da Diocese de Juíde. Nossa, a gente fazendo a preparação, nos encontros de reflexão, a gente já vem estudando, né? Sobre esse jubileu. E, assim, então, é maravilhoso. Ver toda a caminhada que a Diocese foi passando e tudo que vem acontecendo. E a gente chega aqui e vai sabendo cada vez mais ainda. Muito bom. Nós sabemos aí que, durante esses três dias, foram vários momentos, assim, muito importantes. Você consegue destacar algum que te acolheu, te mexeu com você? São vários, mas com o Padre Ezequiel, eu já acompanho ele, então, na evangelizar, em outros momentos, né? É muito bom, maravilhoso. Tem vários. Agora, que venham os próximos, né? Que venham os próximos. E, se Deus quiser, Deus dá força, coragem. E essa aprendizagem na Eucaristia só faz a gente se fortalecer mais. Que eu sou ministra, então, assim, a gente vem se encontrar cada vez mais, aprender mais, né? Que a gente nunca aprende tudo, né? A gente já está atento a aprender cada vez mais. E a vivência tem que ser cada vez maior dentro da igreja. E, sinceramente, muito. Muito mesmo. Foi muito importante, porque participar da história da Diocese, num momento importante desse, onde que a igreja vem passando por um período pós-pandemia, que existia uma sede muito grande do povo estar se reunindo novamente. Então, esse momento celebrativo, pra mim, pessoalmente, é um momento de reencontro, né? De todas as comunidades, uma vez que faz muito tempo que não se reúne. Então, esse momento é muito importante pra toda a comunidade, especialmente pra mim. O que você tem a dizer aí da organização, da receptividade? Muito boa a colhida, muito bem organizado, né? Tudo muito bom. A questão das refeições, muito bem organizado, por muita vontade, se sentindo em casa. Então, assim, muito bem, a equipe de parabéns. E no sábado teve esse momento especial, tanto no Cruzeiro, quanto à noite aqui. Você fez questão também de participar? Sim, participamos em todos os momentos. Estivemos juntos até o Cruzeiro também, depois aí, na reta final ali de ontem, né? No sábado, com o show do padre Ezequiel. Então, isso vai ficar bastante marcado pra todos que vieram, né? Então, e a gente agora tenta levar um pouco disso pra comunidade passar essa energia positiva que nós estamos vivendo aqui. A coroação de todo o congresso se deu na missa de envio, presidida pelo bispo Donnery, e com a presença de todos os padres da diocese. Um dos momentos especiais desta celebração foi a renovação do Ministério dos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística, gentilmente chamados pelo bispo de Prolongamentos dos Braços dos Sacerdotes, pois onde o padre e o bispo não chegam, lá estão os cuidadores da Eucaristia. Os que aqui estiveram, ressaltaram o quanto o congresso fez a diferença em suas vidas e também na sua fé. É uma experiência ímpar, particular na minha vida, onde a igreja particular da diocese de Juína se reúne para esse momento tão importante na vida da diocese. Significa que nós estamos em comunhão com a sinodalidade da igreja, como diz o Papa Francisco, um momento também ímpar, lá para os meus paroquianos da Paróquia Santíssima Trindade de Nova União, onde todos nós estamos juntos com o objetivo de buscarmos uma vida de santidade na presença de Jesus. De modo também o congresso eucarístico nos une mais para nos lançar nos braços do amado que é Jesus. Volta mais abastecido para a Nova União. Sim, com certeza, mas enriquecido também, uma aprendizagem muito forte também, para que eu possa cada vez mais conduzir a poção do povo de Nova União. Como é um congresso diocesano, né, e é um movimento para nós cristãos muito importante, que é um congresso eucarístico. Então, nós como da Paróquia Nossa Senhora da Páscoa, o nosso parco, Padre Ernesto, né, fez esse convite e ele só não convidou, mas como ele estava junto, trabalhando, lutando, né, ele servindo de motorista para poder buscar as pessoas nas casas que não tenham condições para vir, levando. Então, eu quero muito agradecer, né, o nosso Bispo Donneri também por isso, e por todas as pessoas que organizou esse congresso, né, porque assim como o Bispo disse, que não foi só uma, duas, foi mais de 400 pessoas. Então, nós não podemos deixar em branco, deixar em vão, né, de participar num congresso tão importante como esse, né, e eu sei que isso é um ensinamento para nós, nós saímos daqui, assim como muito fez, e isso falou nas palestras, nós saímos daqui com o coração cheio de amor, para poder levar para as pessoas que não pôde vir, e aquelas que achou que talvez não era tão importante, mas nós vamos levar e falar para eles que foi tão importante, que na próxima eles podem vir, ou até mesmo participar na comunidade, né, para celebrar a Eucaristia, que é o corpo de Jesus, que é a ser justa presente em toda a Santa Missa. O coordenador diocesano de pastoral, Diácono Paulo Alves, ressaltou a importância da sinodalidade, que foi empregada no preparo e na realização do congresso. É o momento da unidade da igreja, quando a gente fala de sinodalidade, sinodalidade é exatamente isso, né, onde as igrejas se encontram, principalmente num momento muito importante que nós estamos vivendo, que é os 25 anos de diocese, e nada melhor que a gente comemorar fazendo esse congresso eucarístico, a igreja unida em volta da Eucaristia. Esses três dias aí foram de muito louvor, palestras, missas importantes também, recebendo aí a presença de diversas pessoas. Sem dúvida, nós tivemos uma programação muito rica, que fez com que as pessoas vivessem bem, momentos importantes no congresso, como a adoração da Eucaristia, as palestras, missas, então nós tivemos momentos muito importantes, eu tenho certeza que marcou quem veio. E para que acontecesse esse evento, foi mobilizada aí uma grande equipe, né, de voluntários que vêm aí das paróquias, queria que o senhor deixasse o microfone aí também para o senhor agradecer quem ajudou, quem esteve envolvido aqui para a realização desse congresso eucarístico. Sem dúvida, muita gente trabalhou nas equipes de forma individual, então o agradecimento é total a essas pessoas, né. São equipes que já vêm de outros congressos, né, que amadureceu e se estruturou, então agora quando nós anunciamos esse congresso, que convocamos, já estavam preparadas. Então nós agradecemos muito essas pessoas, todas as equipes, que simplesmente nós falamos e a gente ficou tranquila, porque sabíamos que essa equipe iria assumir e desenvolver um bom trabalho, como aconteceu. Nós só temos a agradecer todas essas pessoas que fizeram um trabalho de qualidade e muito importante. Agora, Diácono, para encerrar, eu queria que o senhor, se o senhor pudesse resumir em uma palavra esse congresso eucarístico, qual seria a palavra escolhida aí pelo senhor? Olha, assim, a gente quase não consegue imaginar, mas a palavra, acho que mais importante, a gente poderia resumir, é gratidão. É gratidão e, na verdade, não existe outra palavra.